Depois de entender o que é um produto e o que é um serviço, a gente vai discutir algumas questões básicas de como acontece um serviço. Então, no capítulo de características de serviços, a gente fala de algumas particularidades de serviço, mas que são extremamente importantes para o gestor de serviço. Primeiro é a questão da intangibilidade, já discutido no capítulo anterior, que o produto você pega, o serviço você sente. Segundo, a questão da presença do cliente, diferentemente da indústria ou de um serviço chamado bastidores, quando você está executando a tarefa diante do cliente, tudo o que você faz ou deixa de fazer é percebido, positivo ou negativamente, pelo cliente. Um outro aspecto importante do serviço é que muitas vezes o cliente participa. Então, você precisa de certa maneira planejar a participação do cliente e, por exemplo, a questão do cliente mal educado, o cliente que compromete um serviço e que comete um erro ou que atrasa um serviço, isso tudo pode impactar na prestação do serviço. Uma quarta característica muito importante é a chamada simultaneidade, produção e consumo. Enquanto você está prestando o serviço, o seu cliente está ali, presente e ele está recebendo aquilo. Então, qualquer falha pode ser percebida. Diferentemente de quando você trabalha com um produto que você produz hoje e o cliente só vai consumir isso daqui a algum tempo. Então, essas quatro características, juntamente com outras, são aspectos extremamente importantes para o planejador. Como é que você vai definir o comportamento das pessoas, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar diante do cliente, como elas vão se comportar, como elas vão estar sentadas, qual a vestimenta que ela vai utilizar. E tudo isso sempre lembrando e fazendo o comparativo, que no indústria a relação é muito mais de quem está executando o trabalho com uma máquina e com materiais. E em serviço o cliente faz toda a diferença. E em serviço o cliente faz toda a diferença.